Estou te propondo uma casa inteirinha pra você. Uma inteirinha pra você. Desiste, Nazaré. Eu nunca vou sair dessa casa. Eu não vou ficar o resto dos meus dias olhando pra tua cara. Não tem problema. Não tem problema. A minha proposta ainda está de pé. Se você quiser, eu quito sozinha a hipoteca dessa casa com a grana do seguro. Você pega o dinheiro que conseguiu aí com um tal empréstimo de amigo do meu pai e sai daqui. Você está me plagiando. Essa ideia é minha. Sua lavazinha parada. Calma, basta conhecer, mãe. Eu não sou mais daquela criança que você me tinha medo não, viu? Experimenta levantar a mão pra mim. Experimenta, Nazaré. Para com isso, vocês duas. Mãe, sobe pro seu quarto. Eu ainda tenho que falar pra você. Mãe, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Sobe. Agora você vai fazer as coisas do meu jeito. Tá, tá, tá. Agora. Por você eu vou. Mas porque aquela ali, ela... Eu vou retocar o meu bato. Eu não acredito que você chegar nesse ponto, Claudinha. A sua mãe, Bel. Claudinha, peraí. Nós dois somos irmãs. A gente sempre teve uma relação sincera. Vamos direto ao ponto. O que você está querendo? Eu devia ter dado mais beliscões nessa garota quando ela era pequena pra aprender. Tá se sentindo só porque ganhou essa merreca desse seguro. Mas ela vai ver só. Ou ela sai dessa casa de uma vez por todas, ou ela vai se arrepender. E muito. O que eu quero? Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu tô cansada de ser vista como se eu fosse um estorvo. Tô cansada de ser tratada como se eu fosse uma intrusa nessa casa. O meu pai deixou ela pra mim também. Deixou pra nós três. Ele não fez distinção entre nós três. E eu tô cansada de ver a Nazaré me tratando como se eu fosse menos filha dele. Que por isso eu não tivesse direito a nada. Claudinha. Peraí. Se você não queria ouvir, era melhor não ter perguntado. Porque eu não vou botar pano quente. Tudo bem. Tudo bem. Continua. O meu pai só se separou da minha mãe porque a Nazaré ficou grávida. A minha mãe sofreu muito. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela perdeu até a vontade de viver. É perverso a Nazaré ter passado a minha vida toda ridicularizando a minha mãe. Fazendo pouco dela. Como se ela tivesse feito algo de errado. Eu quero justiça, Isabel. Eu quero justiça pra mim. Eu quero justiça pra minha mãe. E eu quero justiça pro meu pai. Como assim? Peraí. Como assim justiça pro papai? Eu pensei muito naquela noite que ele morreu. Bel. Eu tenho certeza que alguma coisa não se encaixa naquela história. Peraí, Claudinho. Você tá ensinuando que a minha mãe... Eu não tô ensinuando nada. Eu só acho que a Nazaré não contou tudo o que aconteceu. É muito estranho. Sei lá. De repente eles estavam discutindo. Peraí, 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 Claudinha. Você tá sendo liviana demais. Você não pode fazer essas suposições só porque você não gosta da minha mãe ficar levantando seus peitos. Não é por isso. Não é porque eu não gosto dela. Claudinha, eu te conheço. Você só não consegue ver que alguma coisa não se encaixa nessa história porque ela é sua mãe. Você não tá querendo justiça, não. Não é justiça. É vingança. Realmente eu tô começando a achar que vocês não vão se entender nunca. Nisso você tem razão. Eu nunca vou me entender com ela. Talvez a mamãe tenha... formulado o propósito de maneira errada. Mas talvez ela seja mais certa. O quê? Claudinha, eu te adoro. Você é minha mozinha, mas... Não dá pra viver nesse inferno. Talvez seja melhor você sair daqui. Eu nunca pensei ter que ouvir isso da sua boca. Eu não quero isso. Mas... Talvez eu não tenha outro jeito. Eu quero ficar sozinha. Sai. Por favor. Eu quero pensar no que você me disse. Por favor, me deixa sozinha. Tô me sentindo muito mal com tudo isso, mãe. Vocês discutiram? Ah, então. Eu sabia que ia acontecer isso. Ah, mãe, pode parar, pode parar, pode parar, tá? Eu não aguento mais essa guerra de vocês duas. Que saco. Todo dia tem um clima. O nível de estresse dessa casa tá insuportável. Eu também acho, filha. E eu não quero isso pra gente. Como é que ela tá? Resolveu alguma coisa? Ela tá lá embaixo pensando. Sozinha. Merda do jeito que ela é. É melhor a gente descer e apressá-la um pouquinho pra ela ver se ela... Você pode ficar sentada. A gente vai esperar o tempo que for preciso, tá? Pra que lado foi a vida? Porque tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma saída Nem medir Na paixão Foi O amor se foi perdido Foi distraído Que nem me avisou Foi O amor se foi calado Tão desesperado Você ainda não tá pronta, não? Não, vó acorda Você é aniversariante Não pode chegar atrasada Leandro, você me faz um favor? Eu tô Tá dois, mano? Liga pra doutor Jová e manda suspender Eu não vou na festa Pode estar falando sério Nunca falei tão sério Em toda a minha vida, Leandro O que é isso, não? Você é o aniversário Seus amigos esforçaram o máximo pra produzir uma festa Pra mostrar que gostam muito de você Mas isso é o problema deles A ideia dessa festa não foi minha Foi do doutor Jová Não, não tô acreditando Você não pode fazer uma desfeita dessas Mas eu vou fazer sim E o problema é seu Porque eu não vou me dar o trabalho de mim Tomar desculpa Trata de mim Toma mentira qualquer Se quiser dizer até que eu morro A única coisa que eu não vou fazer aí nessa festa Você vai sim Você vai nem que eu tenha que te levar arrastada pelos cabelos Anda Anda de escolher um vestido Me larga Anda de escolher um vestido Anda Anda escolher Para, eu não vou escolher droga nenhuma Vai escolher sim Esse daqui tá bom Anda Vamos lá Veste Esse daqui tá bom Veste E se eu disser que eu não vou vestir nada Você vai vestir Você vai Você vai vestir E eu vou te levar Nem que seja Vestida nessa toalha Escuta uma coisa Nova Escuta uma coisa Eu te levo nessa festa Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida Tô te esperando lá Lá fora É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Porque tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma sair Nem medir Na paixão Foi O amor se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Foi O amor se foi calado Tão desesperado Tão desesperado Que me machucou Alfred Ali não acaba se acostumando Pois eu acho de bom tom Fazer o que eu gosto Ai o que eu gosto mesmo É daquele suco de melancia Com gelo batido Que você faz Ai não dá pra sair um agora não É pra já Onde é que você estava? Oi pai Boa noite Ah tava por aí Ah Maria Eduarda Isso não é resposta Ah gente Para de me controlar Eu tava na casa do meu avô Algum problema? Não Muito pelo contrário Vamos achar ótimo Não é baby Porque assim Você nos conta Como é que foi O primeiro dia de trabalho Do barão Não foi Hoje era ponto facultativo Na repartição Pode? A única pessoa que tava lá Era a secretária do Thomas O vovô ficou super desapontado Pois devia ficar muito feliz Porque a hora que Thomas Jefferson Botar seu avô realmente Pra trabalhar Num instantinho Vai acabar essa empolgação toda Ai mãe Eu não sei porque você tem Tanto horror a trabalho Você não sabe nem o que é isso Olha aqui Não fala assim comigo Maria Eduarda Ei Vamos parar com isso Vamos mudar de assunto Vamos Eu vou pro meu quarto Eu ainda tenho que trabalhar Hoje Vai trabalhar E o seu suco? Pede pro Alfred levar pra mim Olha o Thomas Jefferson Telefonou Aham Ai se você dissesse Que tinha passado Um caramujo lá embaixo A reação dela Certamente seria mais interessada Eu não tô gostando nada disso Nada é nada Maria Eduarda tá muito estranha E dessa vez Eu não vou pedir pra você Investigar o que está acontecendo Eu vou fazer isso sozinho Agora Tá bem? Não, não, não Eu falei sozinho Acredito Acredito que o seu pai Seja tão careta Eleonora Coisa mais punk Vigiar a Regina Assim de dia e de noite Demais né? Pra você ver Mas seu Sebastião É um homem Nascido e criado No sertão nordestino Pra ele Filha Tem que ser protegida E fiscalizada Pra não sair da linha E casar virgem Nos dias de hoje Isso é ruim O mundo mudou Mas ele continua pensando Igual meu avô Meu pai não vai mudar nunca É, mas Espera aí Espera aí Leonora Se a Regina vai ser a rainha Da bateria da escola Ela vai ter que sambar De tapar sexo na avenida Ela acha que vai Mas o meu pai Quando souber disso Ele é capaz De trancafiar essa menina Num convento Nossa Mas isso é coisa Da idade média Eu sei Sentiu o drama Né? É, mas se a Regina Tá decidida Se ela já aceitou Ser a rainha da bateria Eu acho que não tem saída Mas se eu dou mais tarde Seu pai vai descobrir Tudo bem Mas que seja o mais tarde possível Principalmente que não seja hoje Hailey Deve ser mesmo Porque eu não tô esperando ninguém Você vai me ajudar? Você vai ajudar minha irmã? Pois não? Eu sou o pai da... Ai claro Eu lembro do senhor Seu Sebastião A Regininha tá aí? Não Não, ela juntou aqui com a gente Aí depois ela assistiu O noticiário da TV E saiu com o meu irmão Você sabe pra onde? Olha, com certeza Eu não sei dizer pro senhor não Mas eu acho que eles foram ao cinema E depois iam comer uma pizza Eu vi de pizza essa menina É, então Eu não sei se eles vão voltar aqui Mas se o senhor quiser deixar algum recado Eu vou passar na casa da minha irmã Depois eu vou pra casa Se a Regininha aparecer, por favor Diga que eu tô atrás dela Pode deixar Obrigado, mamãe Caramba, não adiantou nada Quer dizer, você foi 10 Mas o problema não tá resolvido A gente só ganhou um tempinho Agora, me diz uma coisa O que que o seu pai foi fazer na casa da dona do Carmo? Exatamente É, não tem ninguém lá Tá todo mundo na festa Isso basta pra ele se tocar Que esqueceu da festa da Nauva Aí formou Ele vai sacar no ato que a Regininha tá na quadra E assim o bicho vai pegar feio Muito mais feio do que eu pintei pra você Eu preciso impedir que meu pai Deu um flagra na Regininha E o que que você tá pensando em fazer? Eu vou lá na quadra arrancar a Regininha de lá Antes que meu pai chegue Valeu, Jennifer Eu vou nessa Ah, não, espera Espera aí Só me dá um segundo pra eu trocar de roupa Eu vou com você, tá? Com duas vai ficar mais fácil Pra gente armar o lance Tá legal Mas vê se não demora, hein? Ah, pode deixar que eu sou Rápido no gatilho Não sei não, hein? Mas esse assanhamento todo da Nauva Isso aí não vai dar certo não, Ariela Também acho Se o Constantino não saiu de repente Que coisa mais esquisita, né? Mas vê que é porque o cigano chegou Né não, Rita? Não vejo que uma coisa tem a ver com a outra Tá muito bom Deixa eu pegar uma aqui Deixa eu pegar uma aí Escuta, escuta Aquelas mesas lá, o que que é? Ninguinho aí tá dizendo que é só pra bacana, Chaolin Só pra bacana E eu sou o que, meu irmão? Eu sou o que? É lá que eu vou sentar É lá que eu vou sentar Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ah, 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 ah Isso aqui é uma área VIP E a sua presença não foi solicitada, portanto, por favor, não insista. Dá licença, florzinha. Tá querendo dar uma de pitbull, meu filho? Não, não. Vou sentar ali na cruz bacana. É. Por isso mesmo é melhor que você tome o seu rumo. Não, eu vou sentar porque eu... Não ouviu o doutor Giovanni falar? Eu acho melhor você voltar pra sua mesa antes que eu te chame de polívio. Não, não, não. Doutor Giovanni. Desculpe o abuso do menino. Não, por nada, por nada. Se eu queria mesmo falar uma coisa com a senhora dona Aureola, é o seguinte. Será que seria inconveniente assim da minha parte se eu convidasse a senhora pra desfilar na nossa escola, na ala das baianas? Nossa, doutor Giovanni. A minha família é do sertão. Nunca que eu ia conseguir desfilar numa escola de samba. A não ser que fosse na ala das forrozeiras. E aí, seu Manoel, você não fica com ciúmes da sua namorada sambando com todo mundo olhando pra ela desse jeito, não? Mas fui eu que insisti pra ela fazer isso aí. E aí, seu Manoel, você não fica com ciúmes. Pronto, ali, ó. O biliato chegou. Eu sabia que eu me ia esquecer de ver. Pronto, Cícero. Agora a gente já pode servir o bolo que o biliato já chegou. Mas antes, eu quero saber o presente. Eu sabia que você não ia esquecer de mim. Ô, Nova, você não acha melhor... Paula, eu quero meu presente. Desculpa, vim de repente num beijo. Um beijo. Eu quero um beijo, viriato. Na boca. Eu quero um beijo na boca, viriato. Um beijo. Quero um beijo na boca. Na boca. Eu quero um beijo na boca, viriato. Me dá um beijo. Eu quero um beijo na boca. Nova, para com uma loucura dessa. Fica quieto. Fica quieto. Vai dar tudo certo. Vem, me beija. Vem, me beija. Me beija inteira, que eu sou só tua, viriato. Eu só quero ser tua. Pela porra, Nova. Calma, Leandro. Leandro, você não tem um pico de vergonha na cara? Eu tô vendo que ela vai tirar a frente de todo mundo. Você vai pagar a boca. Eu vou te salvar. Chega aí, violência. Eu não limito violência aqui. Chegou, parou. Acabou. Calma, calma. Calma, não grita. Tenta manter a cabeça. Nova, você não tem um pico de vergonha. Você não tem um pico de vergonha, Nova. Você não respeita nem marido, nem ninguém. Sua vagabura. Eu já disse pra ficar quieto. Tira daqui, rapaz. Tira daqui. Vamos nessa, Leandro. Vamos nessa. Tira daqui. O que? Sai daqui. O que? Se alguém tem que sair daqui, Nova. Pode sair. Eu só vou se for com um viriato. Sai daqui, Nova. Sai daqui. Não me deixa, viriato. Não me deixa. Eu não quero mais ficar com seu irmão. Eu te amo. Eu te amo tanto como eu não ganhei nenhum homem na minha vida. Eu sou capaz de morrer por você. Ainda tem coragem em falar isso. Sua vagabuja. Você não tem condições, Tiago. Sai daqui. Se você coitada, não pode ficar calado. E tira essa mulher daqui, por favor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não faz isso, amiga. Por favor. Não faz isso. Não faz isso. Ela tá louca. É daqui, Bianca. Se não coisa pra criança, sai daqui. Depois vem me dizer que a Vibe é ruim, hein? Eu nunca desconfiava de uma coisa dessas. Suiza. Acontece onde menos se espera. Vem cá, Dalva. Vem cá, agora que eu tô mandando. Manda essa garotinha que vai pedir lá. Manda de volta pra Lagoa. Sou eu, sou tu. Ninguém vai te fazer feliz como eu. Eu sou sua mulher. Tu vai ficar comigo, viu? Chega de pouca vergonha! Larga ele! Larga! Você foi longe demais, Dalva. E o seu caminho não tem volta. Tá, você não é mais uma criança pra se portar como tá se comportando. Você é uma mulher adulta. E saiba que isso não vai ficar assim, não. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir pra casa. Você não vai pra casa, não, porque você não tem mais casa. O seu lugar é no lado da rua, é de paz, papões. É nessa agenda, só safada. Você é vagabundo, é uma caixão. Pelo amor de Deus, Dalva. Eu já bebi demais, você não esquece. Não sai! Não, Dalva! Eu sou pro seu, eu não quero saber. Eu não quero saber. Você veio falar de fechame. Fechame. Fechame, você acha que você não tem culpa de nada? Você acha que eu não tem culpa de nada? E eu, Dalva? E eu? Eu? Para! 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 Forca a sua! Forca a dela! Segura a onda, brother! Me deixa! Segura! Me deixa! Calma, calma, calma! Me deixa! O que o sujeito tá fazendo aqui depois de tanto tempo? Quem foi que deixou ele entrar aqui dentro? Pera lá, Dirceu. Calma aí, vamos com calma. O que que é isso? Você pode ser namorado da minha mãe, mas o sujeito de quem você tá falando é nosso pai. Eu não vou admitir que você... O pai que abandonou a família, que ficou mais de 20 anos sem dar notícia? Eu sei, tudo bem, mas continua sendo nosso pai. E marido dela. Porque minha mãe nunca se preocupou em anular o casamento. Você sabia de tudo, né, Naldo? É, sabia. Basta olhar para a cara de seus irmãos, olha a cara de viriado, de Plínio, de Leandro. Tão brancos de susto, já você. Você sabia que seu pai andava rondando por aqui, não é? Eu posso estar pasma, mas não tô lesa das ideias, não. E vi muito bem. Foi você que botou seu pai aqui dentro dessa casa? Se Josivaldo entrou aqui, foi por culpa sua? É verdade. Eu vi também. Sim, sim, foi isso mesmo. Mas eu não tô falando nada, fui eu. Ué, eu encontrei com meu pai. A gente se reconheceu, conversou. E ele disse que tava afim de encontrar com a família, ué. Eu trouxe. Já que você sabia de tudo, por que você não contou pra gente? Pra que essa presepada toda? Por que você não falou antes pra gente? Logo metendo o sujeito aqui dentro de casa? Fala logo pra eles, meu amor. Seu Josivaldo tem que encarar a realidade. Reginaldo só trouxe ele assim às pressas porque ficou com medo que vocês não recebessem ele. Exatamente isso. Porque eu não tive escolha, não. A vida me botou frente a frente com meu pai. Já vocês, e principalmente a senhora, minha mãe, vocês podiam se recusar a receber o coitado. Coitado. Se vocês deixassem o seu Josivaldo falar... Meu pai se perdeu da gente. Ele só foi sabendo o nosso paradeiro quando viu a mãe falando lá no programa de televisão sobre Lindalva. Foi por isso que só agora ele veio dar aqui com os costados em Vila São Miguel. Ah, então foi por isso que você ficou cercando a loja lá, cara. É, meu filho, se soubesse a emoção que eu senti quando a gente começou pela primeira vez... E juro que se arrependeu da burrada que fez. E tá aqui agora, querendo reassumir o seu lugar na casa. Contando, ninguém acredita. E pediu o meu apoio. Gente, por favor. Não importa quanto tempo ele passou longe. Ele é nosso pai. Fui eu sim, minha mãe. Fui eu. Fui eu quem trouxe ele pra dentro de casa. Mas eu fiz. Por estar cumprindo o meu dever de filho. Tanto que lhe procurei, Josivaldo. Tanto. Fui pra vir atrás de você que eu vim aqui pro sul. Puxando os quatro meninos pela mão. E uma criança no colo, é. Aquela criança que tava em minha barriga quando se arribou pra São Paulo, lembro. A filha que tu nunca conheceu. E agora tá aí na minha frente de novo, pedindo pra voltar. Pois eu vou lhe dizer. Depois de tantos anos. A porta de minha casa tá fechada pra você. Pois pode pegar sua empáfia da minha volta e cair no mundo. Só que dessa vez, pra sempre. Tá certo, Maravilhão. Nunca na minha vida eu quis fazer você sofrer. Não há de ser agora. Não, peraí. Peraí, não pode ser assim. O que que é isso? Vocês não são casados aí no de papel passado. Essa é uma questão que tem que ser discutida assim, mas noutra hora, na presença de advogados. Não, não é senhor, eles são casados de papel passado. O que que é isso? Por favor, Ronaldo, meu filho. Deixa, deixa, deixa. Não. Deixa, meu filho. Você tentou. Pode deixar. Não ameaça, pai. Não, peraí, pai. Peraí, pai. Peraí, não vai. Ô, mãe. Eu não quero perder meu pai sem nem sequer conhecer ele direito, mãe. Não seria melhor escutar ele antes, manhã. Pai, não é à toa que isso tá acontecendo. Justo hoje, depois de tudo que aconteceu, isso é um sinal de Deus. É pra nossa família. Vamos parar de falar besteira. Vocês estão caindo na churumela desse salafrário. Será que vocês não percebem que não é atrás de filho que ele veio? Ele vem atrás é de dinheiro. Olha só pro jeito dele. Tá precisando. Quer se encostar, não é não? Nunca ligou a mínima pra vocês. Nunca. Por ele vocês tenham morrido a míngua. Como eu temo que ter acontecido com o Lindalva, tudo por causa desse infeliz. Minha mãe, todo mundo merece uma segunda chance. Sua boca você também. Esse sujeito não merece nenhuma com boca d'água que se dá um cachorro sarnento na rua. Saia! Fora! Saia dessa casa! Para, mãe! Para! Saia dessa casa! É, rua! Fora! Fora! Por hoje! Por hoje! É melhor deixar ele ir. Para se embora! Gente, o vilhado tem razão. Eu fiquei tanto tempo longe dos meus filhos. Talvez seja melhor... Fora! 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 Ele morreu, vó? É, número. Olha o que você fez aqui, mãe! Olha o que você fez! Não acredito nem um minuto nesse cirico. Chama, Andulança! Chama, que a padre vai morrer aqui mesmo! Como é? Vai! Ai! Vai! Vai! Azucaribes! Olha! Agora sente! Peca, peca! Não! Não! Com as costas da mão! Tua palma é uma verdadeira lixa! Pode puxar o fio da minha camisola nova! Olha que suave! Não é maravilhoso? O que que tá acontecendo aqui, gente? Dona Nazaré virou sacoleira! Claudinha tá tentando me empurrar umas muambas! Hum, que broca invejosa! Eu tava mostrando pra morta de fome as compras chiquérrimas que eu fiz! Tá podendo! Quando, hein? A diferença entre a gente é que eu tomo banho de loja e você lava privada! Nazaré! Hum! Grosseria tem limite! Ai, 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 ai! Chegou o canhão atirando pra todos os lados! Pode me chamar do que você quiser, viu, sua bruxa? Eu não tô nem aí! Agora experimenta humilhar a Fausto outra vez pra ver o que te acontece! Uhul! A defensora dos frascos e comprimidos! Criatura, você é chata, hein! Como você é chata, garota! Não é à toa que você não tem namorada! Não vai arranjar nunca! Sem graça, sem charme, sem brilho desse jeito que você é! Incapaz de segurar um homem! Incompetente! Como a mosca morta da tua mãe! Nunca conseguiu arranjar um homem! Segurar um homem! Não segurou! Vai passar pela vida assim, sozinha! Fernizando a vida dos outros com esse gênero de cão que você tem! E sem homem! Claudinha, não! Vem pra cá! Vem! Oh, menina! Oh, minha filha! Você é tão linda! Por dentro, por fora! Ainda vai namorar tanto nessa vida! Vamos! Vem, vem! Não! 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 Eu não vou! Eu não vou! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ele atenderá o senhor assim que acordar. Quer dizer que ele está duro, não? Eu disse acordar? Desculpe, foi... Foi um engano. O que eu quis dizer é que ele irá atendê-lo assim que terminar de ler os documentos importantíssimos, barão.